E que todo mundo veja a tua luz sobre a terra brasileira e que ela esteja a terra neste tempo, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, faça justiça agora na nação brasileira. O Senhor não cometeu fazer justiça. Estamos orando pelo Brasil. Por isso nós te pedimos, levanta vozes lá no Senado em Brasília. Levanta vozes, profética, e vamos declarar na justiça do Senhor. Estamos em um lugar muito profético aqui em Kansas City, onde hoje, em especial, oração pelo Brasil. E nossa aula, nossa escola bíblica, nossa escola profética hoje, é sobre oração, a sua maior arma de guerra. Na aula de hoje, você vai aprender coisas maravilhosas a respeito da oração. E coisas tremendas que foram vencidas através da oração. Não importa o tamanho da sua guerra, da sua luta, da sua batalha que você está passando. É através da oração que nós vamos vencer. Nós lançamos o quarto de guerra, na semana retrasada. Depois nós lançamos na próxima aula, quatro passos para entrar na presença de Deus. Aprendendo com Davi. E hoje nós estamos entrando nessa tremenda arma. Ensinando o que essa arma da oração pode fazer. E nesse momento que estamos gravando aqui, transmitindo, em Kansas City, Estados Unidos, onde tem a maior, a casa de oração 24 por 7. Uma casa de oração muito famosa no mundo todo. onde tem 24 horas de oração, é uma coisa fantástica. Pessoas de várias nações vêm para cá. São mais de 80 obreiros, líderes, trabalhando em portas, em quartos de orações. Nós vamos ver de perto esse ambiente extraordinário de oração. Orando pelo Brasil. Aqui é um brasileiro, né? Brasileiro. Dá um oi para o Brasil aí. Oi, Brasil! Olha o teu nome, o teu emereço é do Brasil. Como é que é? Olha o teu nome, o teu emereço é do Brasil. Eu sou do Diego, do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Olha, ele é da Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Olha só o nosso oração. Olha só o nosso oração. Algo muito lindo aqui é que eles cantam a Palavra de Deus. O teu nome é um pensamento de o Brasil. E venha com a tua paz, a tua justiça e a tua alegria. E como tu és aquele que o governo volta, o sublimitono, nós sabemos que o governo do Brasil está nas mãos do Senhor. Nós oramos para que o Senhor levante uma geração profética. Senhor, levante a tua igreja, porque é através dela que o Senhor determina o sim e o não. E reunidos nesse lugar, nós declaramos que a tua vontade suprema seja feita sobre o Brasil, a nação a quem tu amas. É a nossa oração em nome de Jesus. Declaramos isso, Brasil é do Senhor Jesus Oreca Barashalam Derrama o teu apoio sobre o Brasil Quem, Senhor, ó Deus, dessa geração jovem, Senhor Está te formando caráter em Cristo, Pai Te pedimos para que Opa, opa o Mápio Mórcio Ovem, abre os corações, Senhor Abre os corações daquele que tem que ser de ti Derrama do teu Espírito Entra com o fogo O fogo da tua oração Do teu Espírito Santo, Senhor Derrama sobre a tua igreja, Pai Abre os corações daquele que tem que ser de ti Dizemos que a tua vontade é perfeita Em nome de Jesus Ore pelo Brasil Nesse momento está sendo votado O impeachment Da ex-presidente Dilma Nós profetizamos em nome de Jesus A queda desse governo corrupto Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus O Brasil está coberto pelo sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Venha a nós Venha a nós O teu reino O Brasil, Senhor Venha a nós O teu reino Seja feita a tua vontade O Brasil O que é prazer o país O que é porus daqueles que o Brasil O Brasil Porus Não tem puxas de poder O 해� of theirождения Administrativo e Ciudad Nos todos os internationitzitnais O Brasil Legislativo, de justiário Senhor, todas as causas importantes do Brasil Nós declaramos a Tua pureza A Tua pureza nos governados A Tua pureza sobre o coração deles A Tua pureza nos caminhos brasileiros Pai, nós declaramos Israel 33, versículo 17 Onde nós Refusamos todo o ganho ilícito Senhor, declaramos a Tua pureza Sobre o Brasil Declaramos a pureza Do Senhor sobre o Brasil Que todo mundo seja salvo Que o nome de Jesus Pelo conhecimento do Senhor Sobre toda a autoridade Todos aqueles que estão investidos em autoridade No Brasil Que o conhecimento do Senhor Rivelação de quem lê Que o nome de Jesus Se o meu povo Me chamo pelo meu nome Se o guiar, me orar Não se compreendo os maus caminhos Então eu ouvir em céus Por entre os pecados Estar a areia do papel Educando os filhos de Anarquia Obrigada, Senhor Senhor, nós queremos Para que Jesus O que está no Brasil Levante justos a Deus Que é uma barra de justiça E nós sabemos que o Senhor Irá modificar a nossa situação De boa de Deus Muitos conviveram em pavos e cavallos Mas nós não vivemos em ti E nós sabemos que o Senhor O Brasil, o Brasil, a paz. Haja paz e visite segurança a aqueles que te amo. Haja paz dentro dos teus mundos, segurança nas tuas cidades. Em favor dos meus irmãos e amigos direitos, haja paz no Brasil. Com a palavra de Senhor, em 2ª Cróicas, capítulo 15, versículo 2, que o Senhor está conosco enquanto nós estivermos com o Senhor. Se nós o buscamos, o Senhor se deixará encontrar. Se nós o deixarmos, o Senhor nos deixará. Nós clamamos pela nação, Senhor, restaura a nossa sombra, Senhor. Derruba o principado da convulsão e sara a nossa terra. Em nome do Senhor Jesus. A ministra do Senhor Jesus, o Senhor, restaura a nossa terra. Eu peço por sinais e maravilhosos. Eu peço que o nome de Jesus vai ser glorificado. A fé e a fé. Nesse momento nós repreendemos o espírito de corrupção que paira sobre a nossa nação. Eu peço, Senhor, vira a página da nossa nação. Senhor, estabelece o Teu reino. Hoje o Brasil é Teu. O Brasil é Teu. Senhor, levanta uma igreja relevante que vai estabelecer a Tua cultura do reino no nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que eu oro pelos jovens do Brasil. Eu oro para que todo o Teu lojinha, todo o amor em Teu lojinha, seja ele de direita ou esquerda. Caia mediante a revelação de que você é o único rei. Você é o único rei justo, capaz de trazer o rei dos justos para o nosso país. Pai, eu oro pelo todo pensamento e sofismo dividido nas universidades. De que o partido pode resolver o problema do Brasil. Pai, nós eliminamos isso com a realidade. Você é o único rei. Você é o único rei justo. O único rei justo responsável por trazer o começo justo no Brasil. Em nome de Jesus. Abre os olhos do Goiatão de Jogos no Brasil. Veja a Tua beleza. A Tua beleza. Em nome de Jesus. Abre os olhos do Goiatão de Jogos no Brasil. Abre os olhos do Goiatão de Jogos no Brasil. Abre os olhos do Goiatão de Jogos no Brasil. Abre os olhos do Goiatão de Jogos no Brasil. E oro para Deus ordenar os espíritos de Pai, a gloria em relação sobre a igreja brasileira. Para que ela se posicione como um intercessório. Para que se imputa a sua vontade para vir. Em nome de Jesus Senhor, meu Deus, meu Pai Pai querido, nós queremos orar Pela liderança daquele país, Senhor Pai de encontro ao Planalto Pai de encontro à Câmara, Pai Pai de encontro ao país, líderes e administradores Daquele país, os deputados Senadores, administradores, Pai Façam a renovação Naquele lugar, em nome de Senhor Jesus Amém Eu profetizo sobre o Brasil Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 Mas como está escrito As coisas que o outro não viu Que o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou Para aqueles que ouvem Pai, eu profetizo São que faz os dois, a nação do Brasil Que o Brasil possa ressuscitar contigo Habitar em lugares celestiais E no nome da graça Se estabelecido sobre o nosso país Levanta a casa da geração E implanta a Tua Palavra Na cultura do nosso país Em nome de Jesus Não vamos parar de orar Até que a justiça seja estabelecida Não vamos parar de orar Não, não vamos parar de buscar Até que a justiça seja estabelecida Não, não vamos parar de orar Não, não vamos parar de buscar Não, até que a justiça seja estabelecida Não vamos parar de orar Não, não vamos parar de orar Não, não vamos parar de orar Não, não vamos parar de buscar Até que a justiça seja estabelecida Até que a justiça seja estabelecida Até que a Tua justiça seja estabelecida Amém No question of the poor, on the sign of the needy Now will I rise, says the Lord And I will send him in the safety for which he yearns Father, I cry out on behalf of the children Oh God, if we don't think that wrong While we see, oh God, those who have been made Sex days, oh God I ask you to break the arm of the wicked, oh God And set the captives free Would you demonstrate your hope, oh God Be earning of your heart, oh God Take souls and set the captives free Turn on God With our sins of action upon the children And break the oppression of the wicked And set them in the safety for which they yearns I ask this in Jesus' name Amen Hallelujah Amen Pai, em teu nome, clamamos, se eu passe o Brasil ali, passe o Brasil ali pro Senhor, e levanta o movimento do justo, na autoridade do teu nome, amém. Pai, em teu nome, amém. 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 ou o Senhor está levantando casas de orações o Senhor está levantando casas de oração em todas as partes do mundo o Senhor está levantando casas de oração 24 por 7 profetize que aí na sua cidade o Senhor está levantando orações 24 por 7 casas de orações estão se levantando e onde se levanta casas de orações 24 por 7 ali vem a justiça de Deus e o Senhor reina nesse momento no Brasil até sacrifício de crianças os feiticeiros estão fazendo para Dilma permanecer no país até sacrifício de crianças estão sendo realizados macumbeiros, feiticeiros se levantam altares em todo o país altares de Baal estão funcionando a todo vapor nesse momento é hora de você Elias, Eliseu, profetas do Brasil se levantar e orar assim como Elias orou ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó ao Deus de Israel que ele mande, atenda a nossa oração e mande fogo do céu e os profetas de Baal morram esses profetas de Satanás do nosso país que eles venham a morrer e o Senhor venham a levantar Eliseu por som dobrada dá um som de Elias mais, 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 mais e o Senhor venham a morrer e o Senhor venham a morrer e o Senhor venham a morrer aleluia manda a tua chuva, Senhor 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 teu fogo que purifica os ungidos teu fogo que fulmina os falsos profetas limpa a tua igreja, Senhor esse espírito de corrupção no Brasil no governo e também dentro da igreja seja julgado que eu julgue hoje esse espírito e essa corrupção o espírito de corrupção seja julgado por esse palio caia que comece em um tempo de uma nova unção em nossa nação assim como nos dias de Elias logo após a oração de Elias naquela tarde quando ele apresenta o seu sacrifício vem o fogo do céu os nossos profetas mortos logo após vem a chuva então Deus manda um giro Deus manda um giro para tirar a cabeça de um anjo de Elizeu o anjo de Elizeu a espada de Elizeu vai arrancar a cabeça dos inimigos e o que sobrar de Elizeu profetiza isso oh oh or Deus te abençoe. Deus te abençoe, com paz, com prosperidade, venha sobre ti esta unção, Deus te dê força para entrar em oração, permanecer na presença dele. Deus te abençoe. 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 Amém. Amém. Amém.